Fala, meus amigos! Você está meio perdido em teoria atômica de Bohr? Não está conseguindo entender por que o elétron orbita o núcleo em órbitas de energia fixa? Não está conseguindo nem entender o que é essa energia fixa? Pois, se liga nessa aula que eu vou te explicar. Eu sou o professor Bruno de Castro Amoni e hoje nós vamos estudar teoria atômica de Bohr. Nessa aula eu vou explicar para vocês o que é a quantização de energia, o que é o efeito fotoelétrico, que são as ideias que baseiam o modelo de Bohr. Eu vou explicar o experimento que Bohr realizou e vou explicar o modelo de Bohr. Tá bom? Então, vamos para a aula. Primeira coisa é entender qual o problema que fez Planck desenvolver a sua ideia de energia quantizada. Certo? Então, antes de Planck apresentar a sua teoria, havia um problema para a física clássica resolver. Que problema é esse? De acordo com a teoria ondulatória de Maxwell, parece física, mas não é, essa teoria explica que as cores que nós observamos, vermelho, azul, as cores primárias, ela ocorre pela variação de comprimentos de ondas da luz emitida. Ou seja, dependendo do comprimento de onda, do tamanho da onda, do comprimento de onda da luz emitida, eu tenho cores diferentes. Beleza? Ou seja, deixa eu apagar aqui. Para o azul, eu vou ter esta variação de comprimento de onda, de 440 a 435. A cor amarela, a onda tem esse comprimento. Para a cor vermelha, a onda tem esse comprimento. Tá bom? Essa questão de comprimento de onda também tem a ver com energia e frequência. Estão relacionados. Alguns corpos, isso é bacana, quando eu aqueço ele, certo? Você já viu acontecendo quando eu esquinto o ferro? Alguns corpos em altas temperaturas emitem luz, certo? E essa radiação, a cor dessa radiação, ela depende exclusivamente da temperatura. Ok? São duas coisas que você observa. Eu consigo observar que o corpo, quando está aquecido, ele emite luz, ele brilha. Tá bom? Mas só qual é o problema? O problema é o seguinte. De acordo com a teoria de Maxwell, se eu seguir aquilo ali do jeito que está, era para ter um fenômeno chamado de catástrofe da ultravioleta. Que negócio é esse, professor? Galerinha, a física clássica, Maxwell, afirma que um corpo negro, certo? Corpo negro é um corpo que absorve todos os comprimentos de onda, todas as energias. Ou seja, ele não emite cor. Ele é negro, escuro. Por quê? Porque tudo que é a luz é absorvida por ele. Esse corpo negro, se eu aquecer ele em qualquer temperatura, qualquer temperatura, qualquer temperatura positiva, ele era para emitir radiação ultravioleta. Só para lembrar, radiação ultravioleta é a mesma radiação emitida pelo Sol. Tá bom? Aquela que pega na nossa pele, quando a gente vai para a praia, a gente fica queimado. Ou seja, uma radiação bem nociva. Beleza? Então, é como se um corpo humano nosso, na temperatura ambiente, nós estamos agora, 30 graus, 25 graus, dependendo de onde você esteja, por estar levemente aquecido positivamente, era para a gente estar emitindo radiação ultravioleta ao nosso redor. Era para ser uma bomba ultravioleta. Uma bomba de radiação. Só que a gente sabe que isso não é verdade. Né? Você não está queimando ninguém com sua presença. Você não é um X-Men. Beleza? Ou seja, essa catástrofe da ultravioleta, ela não ocorre. Deveria ocorrer, mas não ocorre. Então, a física tem o quê? Tem que explicar isso aqui. Aí, o que é que era pensado? Qualquer objeto minimamente aquecido deveria emitir energia em alta frequência. Deveria estar emitindo energia ultravioleta, raio-x, etc. Só que isso não acontece. Qual foi a solução? Um cientista chamado Max Planck, Ele introduziu a seguinte ideia. A energia não é contínua. A não continuidade da energia. Ou seja, essa energia seria quantizada. Esse quantizado aqui, a gente pode pensar como se fosse empacotada. Certo? Empacotada. É como se, em vez de eu ter uma energia constante, eu tenho pequenos pacotes de energia. Qual é a grande vantagem disso aqui, galera? É o seguinte. De acordo com Planck, essa radiação, radiação ultravioleta, ela é tanto absorvida como emitida por um corpo aquecido, não, não, não na forma de onda, mas sim na forma de pacotes de energia, que ele chama de quântum. Tá bom? Então, isso aqui é a definição. Deixa eu explicar pra vocês com calma isso. Em vez de eu ter um mínimo de energia, qualquer quantidade dispare essa emissão de radiação, eu precisaria aquecer a um mínimo, a um mínimo de energia. Teria um valor mínimo, um valor fixo, um valor quantificado de energia que eu teria que fornecer ao corpo pra que ele passasse a emitir radiação. Emitir radiação. Entendeu? Ou seja, não é que eu coloque qualquer quantidade e vai emitir radiação. Eu preciso de um nível, um pacote, uma quantidade fixa de energia pra ser absorvida, pra que eu provoque uma emissão. Vê se essa animação te ajuda a entender. Aqui, eu estiraria, nessa reta aqui, uma energia não quantizada. Não quantizada. Ou seja, eu teria toda a variação de energia possível. A esfera, ela vai, no mínimo de energia, já vai emitindo e absorvendo, emitindo e absorvendo energia. Certo? De uma forma contínua. Agora, com a ideia de energia quantizada, empacotada, eu precisaria fornecer um mínimo de energia pra que essa esfera mude de degrau e passe a emitir essa energia. Certo? Ou seja, eu nunca vou ver essa esfera aqui no meio do caminho. Ela sempre vai estar em uma das posições de estabilidade. Ou seja, Planck desenvolve a seguinte fórmula. A energia, ela depende do nível, da sua frequência e de uma constante. chamada de constante de Planck. Ou seja, beleza? Constante de Planck. E essa constante, ela é muito importante. E ela é igual à energia dividido pelo nível e à frequência. Essa constante é que permite que eu diga o quanto de energia eu preciso pra poder fazer essas trocas de níveis. Beleza? Isso aqui é a teoria de Planck. Quem é que aplica essa teoria pra resolver outro problema na física? Einstein. E onde é que ele aplica isso? Onde é que entra o efeito fotoelétrico? Galera, efeito fotoelétrico é um efeito... Explicar o que é ele primeiro. Efeito fotoelétrico ocorre quando a radiação é incidida sobre uma chapa metálica. E essa mesma chapa soltava faíscas. O problema é que as faíscas só começavam a sair. Somente a partir de certa frequência, esse efeito era observado. Isso foi observado por quem? Por Enrich Hart. Certo? Deixa eu explicar uma animação pra vocês. Aqui é a nossa chapa metálica, bonitinha. Certo? E eu emitia uma frequência de radiação. Certo? Acontecia nada. Só que se eu aumentasse a frequência, diminuísse o comprimento de onda, aumentasse a frequência dela, ela ia... Nada. Só que chegava um ponto desse aumento que eu começava a ter emissão de elétrons. Emissão de partículas, emissão de faíscas, essa chapa. Ou seja, isso só acontece depois que eu cheguei nesta frequência aqui. Antes disso, você viu lá que não acontecia nada. Tá bom? Isso é efeito fotoelétrico observado. A energia cinética dos elétrons, isso é bacana também, não era igual à energia incidida na placa. Como assim, professor? Seguinte, eu tinha aqui uma quantidade de energia. X. Certo? E os elétrons saiam com a energia cinética. A energia que saia aqui dos elétrons era X menos 2, por exemplo. O que é esse menos 2? Menos 2 é o que é absorvido pela placa. E isso era independente da frequência. Se depois de um certo nível, eu aumentasse mais ainda essa frequência, eu só aumentaria a energia cinética dos elétrons. Eu não aumentaria a quantidade de saída deles, a velocidade. Porque eu preciso daquele quântum, aquela quantidade fixa de energia, para que esse efeito comece. Lembra como é parecido com aquela escadinha que eu mostrei no slide anterior? Eu preciso de uma quantidade X de energia para fazer esse elétron sair daqui, para vir para cá. Beleza? O que é que explica esse efeito? Como esse efeito foi explicado? Einstein. Vocês sabem quem é Einstein, né? Não precisa explicar, não. Pegou a teoria de Planck, de quantização, para explicar o efeito fotoelétrico. Certo? A ideia é a seguinte. Ele utilizou a quantização da energia luminosa, chamando agora aquela energia luminosa, aquela onda, de uma partícula. E ele deu o nome dessa partícula de fóton. Beleza? O que a gente propôs? Que haveria uma frequência mínima e discreta. Galera, quando eu falar discreta, não é aquela envergonhada, não. Discreta é que ela é fixa. Quantificada. Certo? A ser atingida. Haveria uma frequência mínima a ser atingida, para que os elétrons fossem ejetados. Certo? E o excesso dessa energia seria convertida em energia cinética. Tipo assim. Está aqui o nosso átomo agora. Vamos sair da chapa e vamos pensar no nosso átomo. Para que um desses elétrons aqui, que estão orbitando o núcleo, possam ser ejetados, eu preciso de uma quantidade mínima de energia. Ou seja, se eu pego lá uma frequência baixa, não tem energia suficiente para ejetar esse elétron. Certo? Nem para fazer ele se mexer. Ele só vai se mexer quando eu chegar naquela energia X, aquela energia mínima que ele precisa. E isso eu vou aumentar na frequência. Até que eu chego numa frequência, que essa sim vai provocar o arranque desse elétron. E o arranque desse elétron são as faíscas que você vê lá no efeito fotoelétrico. Está bom? Então, esses são os dois problemas que Planck explicou a teoria da catástrofe, deu na ideia, o início da ideia de quantização de energia, e o efeito fotoelétrico foi explicado por Einstein a partir da teoria de Planck. Tá bom? Tá. E Bohr? Entra onde? Bohr era aluno de Rutherford. Ou seja, enquanto o Rutherford fazia aqueles experimentos lá com folha de ouro, Bohr estava vendo. Só que Bohr já não gostava muito de fazer experimentos. Certo? Ele era muito teórico. Então, quando ele estudava, estudava os espectros de linhas, que eu já falo sobre eles, do átomo de hidrogênio, que é o que ele percebeu. Tá. Primeiro deixa eu explicar o que é esse espectro de linhas. Galerinha, se você pegar um prisma, um prisma é um triângulozinho de vidro que ele consegue decompor a luz. Se você pegar a luz do sol, ele faz com que reflita um arco-íris. Se você já viu um arco-íris no céu, por exemplo, o que é aquele arco-íris? O que é aquele arco de luz colorida? É porque a luz branca, a luz do sol, se difrata, se decompõe nas gotículas de água da chuva, ou da nevo, e consegue observar a cor. Aquilo ali é a decomposição da luz branca. O prisma faz a mesma coisa. Ou seja, se eu pego uma luz branca e incido sobre um prisma, o que é que eu vou observar? As cores do arco-íris. A luz branca. A luz branca, o que é que é a luz branca? É uma luz que contém todos os comprimentos de onda. Certo? E ela vai quebradinha, tendo uma variação de comprimentos de onda. Que é o arco-íris que a gente observa. Certo? Só que, o que é que era feito? Se eu, em vez de colocar uma luz branca, eu incidi uma luz emitida por lâmpadas contendo gases de elementos puros, como, por exemplo, uma lâmpada de hidrogênio, que eu desenho aqui de azul, quando a única luz emitida é dessa lâmpada aquecida até emitir luz, quando eu passo isso num prisma, eu não observo um arco-íris completo. Eu observo linhas específicas. Qualquer átomo de hidrogênio, qualquer átomo de hidrogênio que for aquecido até emitir luz, eu consigo ver sempre as mesmas linhas. Ou seja, isso é um espectro. Espectro. É uma característica do átomo. Tá bom? Eu ainda não vou explicar. Ainda não expliquei o que é. Mas é daqui que vem. Essa ideia de espectro de linhas. A decomposição da luz emitida, a decomposição da luz emitida, forma linhas discretas, de frequências específicas. Ela não é como a luz branca. E isso acontecia para vários átomos. Se eu pegar o átomo de sódio, por exemplo, uma luz de lâmpada de sódio, certo? Eu também tinha linhas específicas. E diferença do átomo de hidrogênio. Ou seja, é como se fosse uma impressão digital do átomo isso aqui. Cada átomo tem o seu perfil de espectro. Isso era um experimento feito e Bohr estava estudando isso. Estava dizendo, isso aqui é interessante. Vamos tentar explicar. Aí o que Bohr faz? Ele pega lá os trabalhos de Planck e Einstein e propôs a ideia de que os elétrons orbitam o núcleo em órbitas de energia fixa. Certo? Ou seja, lá no modelo de Rutherford, eu lhe dei a ideia do modelo planetário. Os elétrons estão circulando lá no núcleo atômico doidamente. Aqui em Bohr não. Eles têm órbitas bem definidas. Certo? Onde a energia dada pela distância dessas órbitas ela é fixa. Ou seja, os elétrons estão circulando no núcleo dentro dessas órbitas. Tá bom? Não vai existir o elétron circulando aqui no meio das órbitas. Certo? Vai ser ou nessa, ou nessa, ou nessa. É como se tivessem locais dentro do átomo que permitisse ou não a existência do elétron ali. Ok? Porque você entra naquela ideia de partícula e onda. Beleza? Então, existem as órbitas de energia fixa. Ou seja, para que o elétron seja excitado a uma órbita superior para que o elétron consiga sair dessa órbita para essa ou dessa órbita para essa ou dessa para essa ou dessa para essa eu preciso de uma quantidade fixa de energia. Certo? se eu não dou energia suficiente para ele vir para cá ele não vai. Ele vai ficar acumulando energia acumulando energia até que ele consegue subir. Ele não fica vai um pouquinho e volta vai um pouquinho e volta ele só consegue dar um salto daqui dessa órbita para essa. Ele não fica no meio do caminho. Ok? Deu para pegar a ideia? Deixa eu tentar mostrar com animação aqui. À medida que eu estou dando energia aqui e jogando energia para dentro do átomo se eu dou pouca energia não acontece nada. Eu vou aumentando a quantidade de energia que eu estou incidindo sobre o átomo. Não acontece nada. até que chega a um ponto de energia que ele consegue subir para um álbito superior. E se eu vou aumentando essa quantidade de energia ele vai mudando de óbito. Passando para outra. Passando para outra. Passando para outra. Certo? Cada salto desse elétron de um álbito de menor energia para um álbito de maior energia precisa de quantidades fixas de energia. Certo? Bom a questão é de onde é que vem aqueles espectros? É que quando eu paro de fornecer energia esse elétron excitado retorna. Ele não saiu do álbito. Só que eu parei de dar energia. Então ele deixa de ficar excitado. Ele começa a voltar. Ele volta até o seu estado fundamental. E a energia que ele absorveu a energia absorvida ela vai ser liberada. Aí eu posso ou não enxergar essa energia na forma de luz. Ou seja você sei a energia. O elétron que estava lá na última órbita essa quantidade de energia absorvida foi muito grande ele vai voltar para o estado fundamental e vai liberar a quantidade de energia equivalente. Dependendo da órbita que ele estava se essa distância nesse primeiro caso aqui a distância foi daqui até aqui. A quantidade de energia foi grande. nesse segundo caso que eu vou mostrar para vocês a distância é daqui até aqui. A quantidade de energia desse salto já é menor. Ou seja a energia emitida também vai ser menor. Se o salto acontece daqui até aqui eu vou ter outra quantidade emitida. ou se ele acontece somente daqui até aqui eu vou ter outra quantidade emitida. É daí que acontecem os espectros porque dependendo do tamanho do átomo eu vou ter níveis de energias diferentes. Ok? Então cada átomo tem sua característica de espectro de linhas. Como é que ficou o modelo de Bohr então? O modelo de Bohr galera ele foi chamado de modelo quântico porque ele introduz aqui no modelo a teoria quântica. E aqui os átomos os elétrons estão circulando em órbitas de energia fixa ao redor do mundo. Certo? O modelo de Bohr foi chamado modelo quântico pois determina órbitas de energia quantizada. Certo? Ou seja cada elétron está em uma órbita de energia quantizada. E essas órbitas tem nome. Ele dá lá K L M K para a primeira órbita L para a segunda órbita M para a terceira órbita isso aqui também pode ser conhecido fica conhecido como nível de energia. Certo? Nível de energia. Aqui a gente consegue aprofundar isso lá no áudio de números quânticos. Se já tiver sido feita ela vai estar aqui no card. Certo? Belezinha? Então o modelo de Bohr foi chamado de modelo quântico pois determina órbita de energia quantizada para que os elétrons possam orbitar o núcleo. O que é que se pode concluir do modelo de Bohr então? Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Então anote elétrons em camadas certo? Ao redor do núcleo. Anote aí também quanto mais afastada quanto mais afastada do núcleo mais energéticos os elétrons. Certo? Ou seja quanto mais longe do núcleo mais energético vai estar esse elétron se eu comparar com esse que está mais próximo ao núcleo. Belezinha? Cada camada cada camada corresponde a um nível quântico certo? Números quânticos outra aula onde a camada K que é a primeira a camada L é a segunda a camada M é a terceira a camada N é a quarta a camada O é a quinta a P é a sexta a Q é a sétima aqui é o alfabeto a partir da letra K K L M N O P Q 1 2 3 4 5 6 7 Ok? Pode ter mais níveis professor? Pode só que não existe nenhum átomo elemento até hoje descoberto que tenha mais de 7 níveis de energia a gente só considera até o 7 e quais são os problemas desse modelo? porque tem tá bom? não é o panacea da resolução do mundo não bom ele funciona apenas para átomos de um elétron se tiver mais de um elétron ele degringola tá bom? que são chamados de átomos hidrogenóides assim como átomos hidrogênicos esse modelo ele não explica as estruturas finas das linhas espectrais a gente vai ver depois em outra aula que aquelas linhas de espectro que elas aparecem aqui elas na verdade se eu puder dar um zoom nelas elas são linhas mais fininhas sobrepostas e esse modelo não explica isso e ele também não consegue explicar a formação das moléculas porque é que uma molécula se junta a outra tá bom? como é que um átomo de hidrogênio mais um átomo de oxigênio virou uma molécula de água e o modelo não explica isso ok? então esses são os problemas do modelo de Bohr e agora? agora você vai se inscrever no meu canal você vai deixar o likezinho no vídeo e você vai comentar aqui embaixo a tua opinião e dúvida belezinha? se gostou da aula não esquece de deixar este bendito like porque é o que vai ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas tranquilo? até a próxima aula valeu